Oi, eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra falar sobre essa prótese que eu comprei que já está na minha cabeça. Gente, isso daqui é uma realização assim que eu não sei nem o que falar, porque é algo que eu via, sabia da existência, mas não imaginava que eu colocaria um dia. E eu comprei assim pra adquirir experiência mesmo, pra ver se eu gosto, pra ver se é algo que eu posso até vender futuramente, por que não? Já que o meu universo é de vendas, né? É sobre coisas de cabelo mesmo. Ela chegou ontem, tá? Uma embalagem super simplesinha, normal. Vai estar passando aí pra vocês a imagem dela, como ela é por dentro, porque eu não vou tirar ela, eu colei ela ontem, tá? Mas assim, tudo isso eu nem quis fazer vídeo, gente, porque é uma coisa extremamente amadora. É o que eu falei, eu tô ganhando experiência, eu comprei aqui por conta própria, sabe? De qualquer jeito, coloquei de qualquer jeito. Então não tinha nem porquê de eu fazer toda uma unboxing, mostrar, fazer várias coisas, porque nem unboxing tem, é um saco. Vendem de um saquinho plástico. O produto em si, eu paguei nele, se eu não me engano, foi de 450 a 500 reais. Não foi taxado. Gente, na verdade, essa daqui já é a segunda que eu compro, porque a primeira, ela nem chegou. Deu um monte de problema, ficou dando um monte de problema, chegava, não chegava. Não sei o que aconteceu, esse produto voltou sozinho pro remetente. Eu não sei o que aconteceu, uma coisa muito estranha. Eu consegui até o reembolso de volta, mas eu nem tive a primeira. Então foi um rolê conseguir essa prótese. Eu não tava conseguindo encontrar de preços, assim, também acessíveis, porque elas, geralmente, elas ficam variando de 700 reais a 800 reais, né? Aqui no Brasil, no Mercado Livre, eu comprei no AliExpress essa daqui, mas no Brasil, no Mercado Livre, outros sites, você vê próteses sempre variando nessa faixa. De 800 reais, o mais barato que você possa conseguir, humano, igual essa na cabelo humano, até 1.400, 1.500, você encontra fácil. A faixa de valor fica flutuando aí, nessa faixa de 800 a 1.500 reais. E o pessoal que compra essas próteses, gente, geralmente, eles já vão num salão específico, senta lá o cara profissional, mede a cabeça, confecciona sob medida, tudo certinho, né? Porque o homem, né, gente, o homem, ele já é mais deslechado com cabelo, o homem já é um bicho mais grosseiro, né? Então, o homem, quando ele vai num cabeleireiro assim, pra mexer com um negócio desse, pra colocar um negócio desse, ele já vai todo certinho ali pra fazer uma coisa específica, né? Eu futuramente, né, vou até fazer outras temáticas de vídeos relacionadas a isso. Gente, o produto, ele chega assim, do jeito que vocês estão vendo aí, toda crua, toda secona, ela não vem com corte nem nada, tá? É, como eu tava falando, a pessoa, geralmente, quando ela compra isso, ela já vai no profissional pra fazer tudo certinho. É um trabalho que, no final das contas, fica entre 3.000, 2.500, se for barato, pra 4.000 reais. Dependendo, assim, né, os preços normais, porque você acha de 7.000, 9.000, é uma loucura, os preços vão subindo horrores, os profissionais que trabalham com isso, porque é todo um passo a passo, é toda uma coisa, né, gente? Gente, isso daqui, eu paguei no máximo 500 reais, mas foi porque eu comprei lá no AliExpress de qualquer jeito, chegou aqui em casa e agora, tipo assim, se vira, né, agora se lasca pra lá. É o que eu fiz, é o que eu comprei, porque eu quis passar por essa experiência, porque eu já sou meio assim, doidinha, eu falei assim, ah, eu acho que eu consigo dar conta disso daí, não preciso de um profissional, não. O que que eu fiz, gente? É, eu, como já tô raspando a cabeça direto mesmo, eu raspei a cabeça, né, eu raspei toda a parte de cima da minha cabeça, eu raspei total mesmo, passei, usei até aquela maquininha que tem vídeo aqui no canal, né, gente, de cortar cabelo, que eu comprei também no AliExpress, aquela, aquela douradinha do Buda, né, gente? E raspei a cabeça com ela toda essa parte, eu fiz uma tampa, do jeito que é a prótese, eu raspei tudo, né, em cima da minha cabeça, e aí eu peguei aquelas fitas adesivas, que eu mesmo já vendo, eu já mexo com essas coisas, então pra mim é de boa. Aí eu peguei a minha fita adesiva dupla face, que é essa fitinha aqui, ó, aí no caso eu peguei ela, né, separei as tirinhas, fui colocando dentro da prótese todinha, e assim, gente, é como eu tô falando, eu não quis fazer vídeo, nem tutorial, nem nada, porque é uma coisa que eu fiz, gente, totalmente assim, sabe? Porque eu tenho uma noção, tipo assim, ah, eu tenho noção de como isso funciona, eu vou fazer aqui, se der certo, Deus, não der, depois eu tento fazer de outra forma, sabe? Estragar não vai, o produto é pra isso, né, essa fitinha, ela serve pra isso, e aí passei na prótese, coloquei ela em cima da cabeça, e aí, gente, ficou esse resultado aí, tá? Que vocês estão vendo, eu vou pentear ela aqui, não tá colada direito, tá? Olha só, a parte da frente, ó, o pessoal geralmente usa prótese assim, ó, vocês estão até vendo levantando aí, né? Eu passei a fitinha aqui, coloquei um pedacinho dela aqui, coloquei outro pedacinho aqui, outro pedacinho aqui, você tá entendendo? Eu não passei a fita toda certinha, tudo lindo, maravilhoso, em volta dela, cada milímetro, tudo, não fiz isso, porque eu já sabia que ia ser apenas uma experiência, Então não tinha porquê de eu tentar fazer toda aquela coisa perfeita, e aí eu fiz isso ontem à noite e dormi com a prótese, gente, zero incômodo, tá? Não tô sentindo, não sentindo incômodo nenhum, não tô sentindo incômodo nenhum até agora com a prótese, ela tá colada de uma forma que com certeza eu conseguiria sair com ela tranquilamente, talvez uns dois, três dias no máximo, porque não tá colada direito, lógico que do jeito que tá aqui eu não vou conseguir entrar na piscina e nem nada, o que também não é o meu intuito, a minha vontade, que é o que eu mais vejo no pessoal que compra prótese, quer botar prótese, os homens, né? Eles ficam sempre, ah, pode tomar banho, isso aqui, ah, gente, Deus me livre, o dia que eu vou lavar a cabeça, o dia que eu vou fazer alguma coisa assim, eu pego e tiro o treino da cabeça e lavo, ficar tomando banho, lavando a cabeça com isso pra quê? Então assim, gente, o cabelo, ele vem assim, ó, é um cabelo, gente, extremamente gostoso, tá? É igual os cabelos que eu já vendo mesmo, dentro das minhas perucas, as perucas que são humanas, né? Isso aqui é cabelo indiano, pelo toque, eu já conheço, já sei totalmente, isso aqui é cabelo indiano. E olha aqui, gente, como que eu colei, ó, vocês vão ver aí algum erro, alguma coisa, eu vou até fazer uma forcinha pra levantar, ó, tá vendo? Eu não colei essas laterais, eu passei fita aqui, mas não passei aqui, tá vendo? Então se eu usar força, ele vai levantar. Eu não tenho interesse de usar esse cabelo assim, né, pelo menos não por enquanto, por agora, usar ele assim, mostrando isso, mas vocês podem ver que se você pegar e botar bem certinho o meio, deixar bem coladinho, bem rentezinho a cabeça, fica aquele corte, né, gente, muito bonito, raspado dos lados e aquele cabelo, né, jogado pros lados e tal, mostrando a raiz, como se o cabelo estivesse realmente nascendo de uma raiz, né? Porque a prótese, gente, ela é feita de micro pele, né? Isso daqui é uma micro pelezinha, é chamada de micro pele, que ela é feita toda em volta dela, é feita dessa micro pele, né? Então ela é colada, você passa essa cola em volta, onde tem essa micro pelezinha. E no centro dela, gente, ó pra você ver como é que é, é igualzinho peruca, é, peruca com lace. Deixa eu ver se eu dividi aqui, que aí eu consigo enxergar melhor também. Mas é igual, é lace, gente, é uma lace que ela tem aqui no meio da cabeça, ó. Ó, tá vendo? Não sei se vocês conseguem enxergar as costuras, mas é igualzinho lace, gente, não tem diferença não. No caso dessa prótese, gente, ela tem cabelo demais. E, assim, lá no site a gente escolhe tudo, a gente tem como escolher até o tamanho da prótese, os centímetros, né, a quantidade de cabelo. Eu quis essa quantidade de cabelo, porque eu, como já mexo com peruca há muito tempo, eu sei que é bom ter mais cabelo, porque vai cair, os fios vão cair, vai ficar ralo. Então não vale a pena você pegar pouco cabelo, porque você vai ter a sua prótese, a sua peruca, o que for, destruída com pouco tempo, com alguns meses, se você usar demais, principalmente, porque os fios vão caindo e não nasce mais cabelo, né? Então é bom ter mais. Então, assim, gente, ela, como eu falei, ela aqui tá crua, tá? Essas pontonas que vocês estão vendo aqui, ó, tudo sem corte, sem nada, ela veio assim e essas pontas estavam assim em todo o cabelo, todos os lados. E eu acabei cortando aqui, vocês podem ver que tá mais cortadinha aqui, ó, tudo torto, que eu cortei de qualquer jeito, menina. Mas vocês podem ver que tá cortadinha aqui, ó, porque eu cortei. Então eu cortei aqui, essa parte aqui, ó, tá cortadinha. Eu cortei, mas essas pontas, elas vêm aqui embaixo. Então é um cabelo todo assim, ela vem pra você toda doida. Eu só peguei e passei a tesoura assim, gente, de qualquer jeito. O meu intuito aqui, gente, é pegar essa prótese e cortar essa franja, que a franja tá grande demais, na minha opinião. Tá muito grande. O corte dela, gente, eu tô achando lindo. Aquele corte da Rihanna, né, gente? Aquele corte daquelas épocas 2010. A hemogótica, né, gente? É um corte muito bonito, eu acho esse corte muito bonito. Só que, tipo assim, ai, gente, dá aquela sensação, né? Dá vontade de viver aquela época de novo. Só que, tipo assim, passou, né, gente? Passou. É muito bonito esse corte, mas eu não sei se eu usaria ele. E, tipo, a Rihanna, olha só essa pontona, gente. Nossa, gente, é muito bonito. Mas eu não sei se eu ficaria com esse corte, gente, muito tempo. Eu, assim, se fosse antigamente, eu compraria uma prótese dessa e usaria tranquilo por muito tempo com esse corte. Porque eu realmente tô olhando aqui no espelho e eu tô apaixonado com o corte, gente. Olha, lindo. Toda peruca, toda prótese, ela tem um sentido. Ela tem um sentido de costura. Por mais que o cabelo seja bem gostoso, bem maleável, e você consiga jogar ele pra qualquer lado, você sente que parece que o cara que fez, a pessoa que trabalhou aqui, ela criou uma ordem, né, pra que os fios fossem em uma direção específica. É igual a toda cabeça de ser humano, né? Tem gente que o cabelo todo, ele já cresce assim. Tem gente que o cabelo já cresce desse lado. É uma coisa do ser humano mesmo. E eles, na hora que vão fabricar, eles fazem isso. Essa prótese aqui, eu sinto que ela pede pra ficar jogada pra esse lado. Quando eu jogo pra cá, ó, dá certo também. Gente, é muito perfeito na hora de pentear. Fiquei sabendo que não é muito bom ficar coçando e nem usando unha, nem dedo aqui por dentro, porque ajuda a estragar ela também, tá? Acaba estragando ela com o tempo, fazendo isso demais. Pode ser, pode criar alguma falha, algum buraquinho, entendeu? Então, não é bom ficar fazendo isso. Então, assim, dá pra jogar pra esse lado? Dá pra jogar pra esse lado também. Vai ficar. Só que eu não sei se vocês conseguem ver. Aqui, aqui na parte de cima, ó, ela parece que ela pede pra fazer isso e não isso. Então, eu só tô comentando detalhezinhos, né, gente, da prótese. Mas, enfim, apaixonado com o produto. Eu comprei ela, gente, pra usá-la como um personagem que eu assisti um desenho que eu gostei muito, que é o Moby, o Moby Psycle, né? Ele é muito fofinho, gente. E o cabelo dele é todo cortadinho, assim, tipo aquele cortezinho coreanozinho, assim, que a gente tá usando muito hoje em dia. Não tem, o cabelo é todo raspadinho dos lados, ou bem baixinho, aliás. E aqui, assim, em cima, é lisinho, bem lisinho. E, e assim, sabe? Cortadinho, assim, retinho, assim. E a franja é bem cortada, bem retinho, assim, na frente, sabe? Aí, gente, eu tô morrendo de vontade de fazer isso, mas eu tô com dor. E outra coisa, não lavei o cabelo. Do jeito que vocês estão vendo aí, é do jeito que a peruca vem mesmo, porque a prótese vem, né? Mas isso daqui, gente, eu pegando e tudo mais, eu já conheço. Isso aqui é cabelo indiano. Na hora que lavar, é um cabelo que, com certeza, ele vai dar uma armada a mais. Ele vai armar um pouquinho, tá? É um cabelo que tem que tá hidratando, né? Eu gosto muito de usar cremes Scala. Aqueles cremes baratinhos Scala. Coloca um glicopanzinho, coloca um bepantose, faz uma misturinha no creme, bota pra hidratar. Chuchu, beleza. Fica maravilhoso. O cabelo adora, menina. Adora, perfeito. Futuramente, vou colar ela direito na minha cabeça, né, gente? Fazer um trabalho que presta. Pra eu poder chegar no meio do povo sinvral. Ó lá, gente, ó. Ai, eu acho que perde o charme. Eu gosto de cabelo na cara. Eu sempre gostei de cabelo na cara. Cabelo, sabe? Cabelo velho, cabelo faz um negócio assim, ó. Não tem? Faz um negócio assim. Não tem, gente, uma coisa diferenciada. Quando eu entrava no salão de beleza, que você vê aquele monte de cortes de cabelo pra você escolher, que o cabeleireiro nunca vai saber fazer aqueles cortes, mas tá lá, né? Aí, qual você quer? Aí faz um totalmente diferente. Porque também o seu cabelo não é igual o cabelo que tá na foto da pessoa. E por aí vai. Então, aí você vê uns povos assim, ó. Com os negócios assim. Segurando os cabelos assim. Os cabelos assim, sabe? Pra mim, eu achei que eu acho bonita assim. Esse cabelo velho pra trás, parecendo um... Que isso, gente? Parecendo um bicho? Ó, pra que isso? Ai, eu acho muito sem graça. A pessoa comprar uma pródata pra fazer isso aqui. É aquela coisa, né, gente? Gosto é gosto. Cada pessoa faz o que quiser. Olha a menina. Uau, 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 uau. Uau, uau, uau. Cláudia, arraia, arraia, arraia. Ai, Cláudia, arraia. Oi, gente. Olha que é um foguete. É um foguete. Porque esse cabelo do sonho, né, gente? Que a gente nunca consegue quando é pequeno. Quando a gente não nasce, aliás. Ou se não, só comprando mesmo, minha filha. Porque não tem jeito, não. Fiquei a vida inteira lutando pra ter isso aqui. E agora tá aí. Agora não dá valor. Porque agora eu quero cortar, né? Quero cortar e fazer um negócio. Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Qualquer coisa, compartilha. Dê um gostei. Se inscreva no canal se não for inscrito. Esse é um canal que eu falo sobre vários assuntos aleatórios. Inclusive perucas. O link da minha loja está aí na descrição do vídeo, tá, gente? Não esquece de me seguir lá no Instagram também. Que eu tô postando coisas, novidades. E é isso. Tchau, tchau. E fiquem com o goste. E fiquem com o goste. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto